Música Tudo bem pessoal? Sou o Rui Nildo aqui da Academia Bung Estamos aqui hoje para fazer uma receita para vocês Empadão de milho E nós vamos utilizar a nossa farinha Suprema especial para pastel e massa fresca Então vamos ao passo a passo? Música Pessoal, vamos começar fazendo a massa Vamos colocar aqui a Suprema para pastel E massa fresca Adicionar margarina Pitada de sal Agora vamos baixar e misturar Primeira velocidade Música Massa pronta Agora vamos colocar no plástico Filme plástico Enrolar Trinta minutos e vamos levar para gelar Música Pessoal, agora vamos para o recheio Bacon e calabresa Música Agora deixa fritar Música Adicionar o alho Cebola Pimentão vermelho Pimentão amarelo Adicionar o milho Tomate Música 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 Agora deixe cozinhar por 5 minutos Música 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 Azeitona Salsa Música Amido Música Agora é só deixar engrossar Agora só vamos enfriar o recheio e colocar na geladeira Pessoal, massa fria e agora vamos preparar a base da torta Separar uma parte da massa Aqui ó, você pode amassar ela E com Sobrepondo Um outro plástico Com o auxílio de um rolo Você vai esticar ela Música Música Ok pessoal Vocês vão tirar o plástico Pegar a forma E vão virar a massa Em cima da forma Aí vocês retiram Novamente o plástico Acerta A torta Música 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 Base da massa pronta Música Agora vamos aproveitar essa massa E vamos Fazer a parte de cima do acabamento da torta Vocês voltam novamente aqui Música Vamos abrir novamente aqui ó Vocês podem pegar uma forma desenhada Colocar um pouco de farinha Música 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 Está pronta as duas bases Agora vamos colocar o recheio Vamos pincelar ovo Na borda da torta Agora é só rechear a torta Música 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 Pessoal Adiciona um recheio aqui Uma quantidade Que é Compativa O tamanho da torta Que vocês Tenham formato Espalhe bem o recheio Então nós vamos adicionar aqui Fechamento Soltar A torta E Acertar ela Música Música Pincelar ovo Música Agora vamos levar para o forno Música Pessoal Com essa massa Dá para você fazer Vários tipos de salgados Empada Quixe Torta salgada E também fazer Vários tipos de recheios Como palmito Frango Utiliza a criatividade De vocês Ok Música Pessoal Gostaram do resultado Da torta? Maravilhosa Dá para vocês aí Então Diversificar Todos os seus Recheios E Acabamento Tamanhos e formatos Nós utilizamos aqui A nossa farinha Supremo Especial Pastel Massa Fresca Então você pode aí Utilizar no seu dia a dia Um excelente produto Inscreva-se no nosso canal E dê o seu joinha Música 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 Música